Senhor presidente, senhoras e senhores, mais uma vez subo a essa tribuna para pedir o voto contrário à aprovação das contas do governador, aliás, do ex-governador em exercício, Luiz Fernando Pezão, já no governo faz muito tempo, e dizer que fiz a mesma coisa no primeiro governo Cabral, subir para pedir a rejeição das suas contas, naquela época com muito pouca gente votando assim, muito pouca gente votando assim, agora a votação está mais difícil para o governo, mas essa votação, ela inequivocamente faz referência ao que aconteceu no Rio de dos últimos 12 anos, por mais que tecnicamente a gente esteja aqui votando o parecer do último ano, e o parecer é em contexto, se formos olhar o que o Tribunal de Contas, diga-se passagem, o Tribunal de Contas que é margem para um debate gigantesco, quem é que forma o Tribunal de Contas, quem é que indica, por que que indica, o que o Tribunal de Contas fez, o que a parte técnica do Tribunal de Contas indicou e o que os conselheiros fizeram, a distância em vários episódios entre uma coisa e outra, nós já sabemos do que deu o Tribunal de Contas, virou caso de polícia, já devia ser há muito tempo, mas agora é inequívoco, as denúncias do Tribunal de Contas são gravíssimas deputado, são gravíssimas, não tem como a não ser por um arranjo político de tentar salvar o pescoço desse ex-governador em exercício, não tem como votar favorável, ele era obrigado a investir 12% na saúde, investiu 6%, 6%, as pessoas estão morrendo nos hospitais, olha as condições que estão colocadas, tinha que investir o mínimo constitucional de 25% na educação, não investiu, são milhões a menos, a dívida ativa, ela é de 89 bilhões, sabe quanto ele conseguiu arrecadar? 0,40% apenas, não é verdade que toda essa crise justifica pela queda do valor do barril, não é verdade, Cabral quando assumiu esse governo a dívida era de 40 bilhões, hoje é de 120 bilhões, endividaram o Estado, governaram a mercê dos interesses de grandes empreiteiras, acabaram com ele, fizeram o servidor público passar fome, agora nós vamos votar as contas do seu pesão dizendo que está tudo bem, que ele pode investir só 6% da saúde, atenção deputado, 12% é o mínimo, é o mínimo, ele deveria ter vergonha de investir 12%, porque era o mínimo, não, ele investiu 6%, olhem para, como é que um deputado vai votar favorável as contas do pesão e depois vai olhar para a cara da população, que não tem hospital, que não tem médico, que não tem condição de ser tratado com dignidade da saúde, na hora desse voto, o que está em jogo é como cada deputado e cada deputado vai olhar para a cara da população e vai dizer, olha você está passando por isso tudo, mas eu votei favorável com o pesão, porque eu sou da base, base? Aliás, falar nisso, eu olhei os inscritos, só tem deputado de oposição escrito, seria muito bom que deputado da base se inscrevesse para falar, se inscrevesse para fazer o bom debate, acabei de olhar quem está escrito, só tem deputado de oposição escrito para falar, se inscrevam, se inscrevam, argumentem porque que apesar do parecer contrário do tribunal de contas, dizendo que não investiu o mínimo na educação, nem o mínimo da saúde, que endividou o Estado, que fez o servidor passar fome, vai votar favorável, porque eu estou muito curioso para ouvir, vou atentamente ouvi-los, assim, vou ouvir atentamente, qual é a razão de votar favorável? Subam e defendam, porque é uma vergonha, porque não tem a menor condição técnica nem política de votar favorável a esse governo, endividaram o Estado, fizeram o servidor passar fome, reprimiram os servidores brutalmente nas ruas, e eu estou falando de todos os servidores, como é que agora a gente chega para cá fingindo que nada aconteceu e vota favorável? Pesão provavelmente sairá algemado desse governo, como saiu o senhor Sérgio Cabral, e eu falei aqui que não passaria o Natal em casa, acho que o governador Pesão, se essa casa, se o Supremo tivesse a coragem de votar as coisas como deveriam votar, estava acompanhando os seus ex-companheiros de governo, hoje detidos. Pesão é um ex-governador em exercício, mas precisa pagar pelo que fez junto com essa quadrilha que toma conta no Rio de Janeiro nos últimos 12 anos. O pessoal vai votar contrário, e eu estou muito curioso para que algum deputado ou deputada da base do governo suba para defender esse governo. Não só vote e se esconda, mas vote e diga, por que que está defendendo um governo formado por criminosos? Obrigado. Próximo orador em esquerda, o nome do deputado Gilberto Palmares. Sr. Presidente.